A influência do Espiritismo na poesia e da poesia no Espiritismo em quase nada se modificam, pois o Espiritismo e poesia são temas, revelações, princípios e grandezas morais de que o homem se utiliza para consolidar-se quando sofre. Com a poesia a dor é mais suave, com o Espiritismo é mais pura. A poesia encanta e o Espiritismo conforta. A poesia é o entendimento, às vezes fugindo da razão. E o Espiritismo é a própria razão de ser atingindo o entendimento. Seja bem-vindo ao Espiritismo e Arte. Hoje a FEB TV inovou. O nosso estúdio é um ambiente natural. Aqui nessa natureza nós vamos conversar com Glaucio Cardoso, poeta da Cile Marte de Mesquita, Rio de Janeiro. Bom dia Glaucio, que bom você estar aqui com a gente. Estamos aqui no encontro, no segundo encontro nacional de arte espírita em São Paulo. Estamos tão próximos de você, não poderíamos perder essa oportunidade. Glaucio, vamos começar com o seu envolvimento com a poesia. A poesia chegou na sua vida antes do Espiritismo ou quando você estava no Espiritismo você se sentiu envolvido por essa arte e aí você passou a fazer poesias com a temática espírita? Chegou junto. Espiritismo e poesia entraram na minha vida juntos, porque eu tinha uns oito anos de idade quando fomos a uma atividade na Casa Espírita, a Irmandade Espírita José da Luz, lá em Mesquita mesmo, onde eu frequento até hoje. E numa atividade daquelas tardes fraternas, coisa e tal, um homem falou um negócio assim, meu Deus, o que é isso? Eu fiquei todo... eu fiquei chapado, eu fiquei encantado com aquilo. Era tão fantástico, era tão maravilhoso, era tão mágico. Aí quando a gente saiu, eu virei para o meu pai, meu pai era um homem de pouco estudo, mas que tinha uma cabeça muito legal, é o culpado por eu gostar de arte. Eu falei assim, pai, o que era aquilo que aquele homem estava fazendo? Aí ele disse assim, meu filho, aquilo é poesia. Tá, e o que é poesia, pai? E aí ele disse assim, poesia, meu filho, é uma coisa que todo mundo sabe o que é e tem gente que pensa que esqueceu. Ai, que lindo! Aquilo ali, para mim, foi um momento ímpar na minha vida de ter o meu primeiro contato com a poesia na Casa Espírita. Muitos anos depois, quando eu finalmente me engajei de verdade no movimento de mocidade espírita, eu comecei a memorizar poesia para declamar. Principalmente os poemas do Parnaso de Alentum e os poemas desse poeta espírita, João Prado, que foi assim o meu padrinho poético até hoje. E comecei a declamar as poesias dele, de outros autores, de outros livros. No Centro Espírita. No Centro Espírita. E as pessoas acharam ótimo isso. As pessoas acharam muito legal. E daí eu acabei partindo para declamar fora do Centro Espírita. No colégio, na rua, no trabalho. Eu comecei a ter esse gosto por falar poesia em todo lugar. E isso fluiu naturalmente em você? Naturalmente. Mas até que eu começasse a escrever poesia, isso já levou muito mais tempo. Porque eu acho que eu só fui realmente começar a escrever algo que valia a pena quando eu já estava aí com 25 anos de idade. E aí, que idade foi essa em que você foi batizado na poesia? Eu fui batizado na poesia aos oito anos, com a poesia espírita do João Prado. Depois, eu comecei a declamar por volta dos meus 10, 12 anos. Nossa, cedo. E aí eu decoreço. Minha família, apesar de... E você tinha memória para aquelas poesias do Parnassus Alentum? Eu me esforçava muito. Até hoje eu me esforço muito. Porque a poesia tem uma vantagem sobre a prosa. Ela tem um ritmo. Ela tem uma musicalidade própria. Ela tem uma alma própria. E aí é interessante que quando você pega o poema e você vai, você lê, relê, pensa numa maneira de falar, inventa um tom, inventa um ritmo, ele vai se tornando seu. Até hoje é engraçado que eu tenho muito mais facilidade para memorizar os poemas de outros autores do que os meus próprios. Eu memorizo com muito mais facilidade o que outros escrevem. Acho que é porque eu sou muito autocrítico. Você vai criticando enquanto você memoriza. Exato, exato. Eu falo, esse verso aqui, poxa, que poeta chifrinha é esse, rapaz? Para aquele que está em casa, leigo, que pouco conhece, você poderia explicar para a gente como se forma uma poesia? Qual a diferença de poesia para a prosa? Rapidinho, para que eles entendam. Porque você falou assim, seu pai disse, pensa que esqueceu. Ou pensa até que não sabe. Então o momento agora é de você, como professor, falar assim, como se faz uma poesia, a métrica, o que significa a métrica, a rima, quais são as características de uma poesia e da prosa? Bom... Quem sabe tem um Glaucio te assistindo em casa, de oito anos de idade. Ou alguém mais capacitado, né? Bom, tentando explicar de uma forma bem rápida, a prosa é essa linguagem corriqueira do nosso dia a dia. É aquilo que você vê num texto descritivo. O próprio texto do Tobias Pinheiro, que você leu no início, é um texto em prosa falando sobre a poesia. Já a poesia, ela tem uma necessidade de ritmo. Eu posso dizer assim, além do túmulo, as almas continuam levando as suas ideias à frente. Isso é prosa. Mas aí vem João de Deus pela mediunidade de Chico Xavier e diz, além do túmulo, o Espírito ainda canta seus ideais de paz, de amor e de luz, no ditoso país onde Jesus impera com bondade sacrossanta. Nessas mansões a lira se levanta glorificando o amor que em Deus transluz para o bem exalçar que nos conduz à divina alegria pura e santa. Nota que isso tem uma cadência, um ritmo. Isso é o ritmo da poesia. A métrica, você tem vários tipos de métrica. Modernamente usa-se muito a métrica livre, os versos que você pode ter cada verso de um tamanho. Antigamente se tinha aquele padrão de escrita em que os versos eram todos do mesmo tamanho, dez sílabas, sete sílabas, redondilha maior, redondilha menor. Isso requer muito estudo. No tempo que a gente tem aqui, o que a gente pode dizer é isso. É que você tem o ritmo na poesia e você tem uma coisa mais direta na prosa. Pode-se dizer que a poesia é metafórica? Porque vocês usam muito a metáfora. Você usou aí o verbo canta. O canta foi um outro sentido. Podia ter dito as vozes do céu, mas em prosa. Então, canta além túmulo. Então, na realidade, canta além túmulo leva você a uma... Como você falou, há uma fantasia, é um jogo de palavras que usa muita metáfora. Estou certo? Sim, está certo. Eu diria assim que o ser humano é metafórico. O ser humano tem essa pulsão poética. Mas o dia a dia, as obrigações da família, da escola, muitas vezes nos obrigam a um pensamento mais limitado. E é por isso que eu costumo dizer que a poesia é o último território livre da linguagem. Nossa, que lindo. É o último lugar no mundo inteiro, em todo o universo que a gente conhece hoje, é o último lugar em que a linguagem está plenamente livre. E ela está tão livre... Para se dar. É. Ela está tão livre que ela sai invadindo tudo. Você vai encontrar poesia no cinema, você vai encontrar poesia na pintura, você encontra poesia na dança, você encontra poesia em textos científicos. Um cientista como Carl Sagan, por exemplo, é um poeta da física. É maravilhoso ver aquele homem falando. Porque ele diz, tudo o que nós somos, tudo o que nós conhecemos, todas as pessoas que já viveram e já morreram, todas elas já existiram, tentando ocupar um espaço nesse pequeno e pálido ponto de luz suspenso na escuridão. Ai, que coisa linda. Quando o homem fala isso... Pura poesia. Poesia. Um físico. Um físico. Um texto de ciência. Então, a poesia, por ser esse território de liberdade da linguagem, ela vai invadindo todas as outras áreas. Ela vai se encontrando em todos os momentos, em todos os discursos. O ser humano tem essa necessidade. Por isso que a gente vê novela, por isso que a gente vê cinema. Pode-se dizer que isso é o nosso ponto de luz interno. Isso é o nosso ponto de luz. Diz Ítalo Morricone, um autor de teoria literária, que toda a mente humana pensa poeticamente. Ai, que lindo. Todo mundo pensa poeticamente. Que o mundo é um ato de criação poética. Nós estamos no final do nosso primeiro bloco e eu gostaria que você terminasse esse primeiro bloco recitando uma poesia sua ou a que você preferir. Porque a gente aqui, nós vimos que realmente nós vamos realmente te exigir. É muito lindo. Tem um poema do João Prado que eu gosto muito. Se chama Recado. Escuta o recado que eu trago guardado no fundo do peito. Não busque esperanças no fundo de um copo. Nem ponha no mundo profundos defeitos. Pra que pôr a mão onde o braço não chega e julgar-se infeliz por não ser alguém mais? Eu sei quem sorri com um barraco e uma nega. E eu sei quem daria milhões pela paz. Eu sei quem amarga fazões nos banquetes. Eu sei quem consome champanhas francesas. Eu sei quem desfruta de fama e riqueza. E feliz não é. Mas eu sei quem mistura feijão com farinha, sorrisos e fé. Estamos de volta no Espiritismo e Arte com o poeta espírita Cláudio Cardoso da Cia Le Marte, Mesquita, Rio de Janeiro. Já saiu da emoção? Eu ainda estou nela. Mas tem mais, hein? Não vai embora não. Fica com a gente. Gláucio, a Cia Le Marte, ela é um grupo que trabalha poesia ou você trabalha todas as artes? Nos fala um pouco sobre o seu envolvimento com a Cia Le Marte. Bom, a Cia Le Marte é Companhia Leopoldo Machado de Arte Espírita. Nós procuramos trabalhar todas as linguagens com as quais nós nos sentimos à vontade. A poesia está muito presente, até porque nós costumamos fazer peças com poemas. A dança em menor escala, mas nós temos um trabalho bacana também de dança. E o teatro é o nosso carro-chefe, onde a gente experimenta muita coisa, onde a gente arrisca mais, onde a gente erra mais, porque a gente está sempre muito disposto a isso. Então é um grupo de teatro? É um grupo de arte, porque a gente não conseguiu se limitar ao teatro. E atualmente nós estamos buscando que as nossas peças tenham duas características. Primeiro, é uma simplicidade. Nós chegamos ao ponto de fazer peças em que não tem nenhum cenário, em que a gente foca no corpo do ator, na sua expressão, na sua voz, na sua presença no palco. Isso nos deu assim, se de um lado parece que nos limita, porque a gente não tem grandes apetrechos, de outro nos deu uma liberdade. Porque aí a gente começa a dizer, tá, como é que a gente vai fazer um bebê no palco sem usar um boneco? Como é que a gente vai fazer uma sala de estar sem usar mesa e cadeira? Isso nos exige um nível de pensamento, de imaginação... De criatividade. De criatividade. E quando a gente compra esse jogo, o público também compra. Se a gente acredita no que está fazendo, o público também acredita. Uma das nossas peças, intitulada 30 Minutos, se passa toda ela em um ponto de ônibus. E o ponto de ônibus foi feito com três cadeiras, um pedestal de microfone, uma placa de isopor. A placa de isopor pintada. E nós tivemos até momentos muito cômicos andando com essa placa para cima e para baixo, como numa certa feita, estávamos voltando de uma apresentação, e a Lorena Varela, que é uma das meninas, ela pegou a placa na rodoviária de Nilópolis, onde estava, e ela levantou assim para ver se os ônibus paravam. E foi engraçado que até hoje tem gente que lembra da maluca desfilando com uma placa de ônibus na rodoviária. E isso dá para a gente uma alegria muito grande. Essa convivência é muito rica, né? Essa convivência é muito rica. E a poesia, ela é o carro-chefe da C.A.L. Marte? Ela é um dos. Ou você está sempre inserindo nas peças? Ela é um dos, porque a gente sempre procura botar a poesia nas peças. Nós chegamos ao ponto de escrever uma peça inteira sobre os poetas do Parnaso de Alentúmulo esperando o Chico Xavier no dia do seu desencarno. Ai, conta como é. Foi lindo. Foi assim, é uma peça até... E só a poesia. A linguagem sempre... Sempre a poesia. Nós colocávamos em cena Castro Alves, Augusto dos Anjos, Alta de Sousa e Carmen Cineiro. E eles esperam. A peça começa com os fogos do campeonato lá da Copa do Mundo. E Castro Alves falando... Belo, sublime, são milhões de estrelas que sobem até o céu e se misturam com as estrelas do infinito. Mas hoje, na terra de minha vida, uma estrela maior, o grande vitorioso, finalmente retorna para casa. E daí é que começa Castro Alves falando isso. E aí entra Augusto, entra Alta, entra Carmen. Você lembra das falas de todos? De quase todos. Então fala o de Castro Alves. Castro Alves tem um momento, por exemplo, que ele diz assim... Ai, terra de minha vida. Quantas vezes caminhei por suas ruas e estradas pensando num eu maior que ainda não brilhava. Augusto dos Anjos, por sua vez, quando entra e ele diz assim... Ainda me lembro quando me chamavam de poeta do idioma. E ele fica muito chateado. A gente fez assim uma brincadeira. A gente brincou com a situação de botar... Quando entra a Alta de Sousa, o Castro Alves cai de amores por ela. A gente botou uma brincadeira... Ele dá em cima da Alta de Sousa. Ele... Ai, minha bela morena. Tu és como uma brisa suave passando neste ambiente. E ela é suave mesmo. E a Carmen Sinira dá uma cutucada nele. Minha amiga, cuidado com esse homem. Isso daí, falando, faz as pedras se apaixonarem pela lua. Então, era muito gostoso. A linguagem era poética. Toda ela poética. Então, assim, muito rica. E a gente permeou com os poemas do Parnaso de Alentúmulo. A gente botou essa peça como sendo esse momento em que esses poetas esperam o Chico. E foi um momento de muita emoção pra gente. Falando em emoção, você tem algum retorno próprio ou do público que eles tenham abordado, enviado e-mail, falado com alguém do grupo, o que significou muito. Foi uma transformação dentro deles ou de vocês mesmo, dos atores. Você tem alguma história pra nos contar? Olha, acontece muito das pessoas virem falar com a gente no final, dizendo, olha, me emocionei. Obrigado. Eu precisava ouvir isso. Essa peça, 30 minutos, ela tem uma surpresa no final que fez com que uma pessoa chegasse pra gente e dissesse assim, olha só, eu tô há seis meses sem falar com meu irmão e eu vou ligar pra ele agora. Ai, que lindo. Porque a sua peça, a peça de vocês, me mostrou que eu não posso perder esse tempo. Eu não posso perder mais tempo. Nossa, recuperou uma relação familiar. Foi assim, isso pra gente foi assim, uma coisa que a gente se surpreendeu. Nossa, foi muito significado. Isso é uma transformação familiar, né? De relações interpessoais. E no grupo nós temos também muito disso. A gente vê, nós temos membros, não vou citar os nomes, mas nós temos algumas pessoas no grupo que chegaram até a Cielo e Marte pra vencer a depressão. Nós temos uma companheira que havia acabado de perder o filho e foi fazer teatro conosco e tá lá até hoje. E ela respira aquilo. Nós temos a pessoa... E saiu da depressão. Saiu da depressão. É a nossa mãezona. Eu acho que a poesia salvou também, porque ouvindo você recitar aqui, eu já estou cheio de emoção e imagino ela. Não tem razão pra depressão. As pessoas que venceram a timidez. Nós temos a própria... A arte tem esse talento. Pra você ter uma ideia, essa menina que saiu andando pela plataforma da rodoviária com a placa, ela mal falava com as pessoas. Era de uma timidez extrema. Hoje em dia a gente fala, Lorena, sobe naquele muro e grita, a vida é bela. Antes de você terminar, ela já tá subindo o muro. Então, isso é muito interessante. O trabalho que a gente faz na Celemarte, ele não visa muito a apresentação em si. Tanto que a gente tá passando agora por um... E sim o artista. E sim o artista. Esse nosso trabalho. A gente agora tá passando por um momento em que a gente falou, vamos focar na gente, vamos deixar a apresentação um pouquinho de lado e vamos aprender, vamos nos reconhecer, vamos zerar tudo que a gente achou que sabia e vamos começar do zero. Vamos aprender de novo. Nossa, que proposta interessante. A gente tem muito disso. A gente gosta. É uma proposta de autoconhecimento, de caminho interno, de saber quem eu sou, procurar a própria identidade através da arte. E eu acho que não há nenhum outro meio, melhor que a arte, pra promover esse encontro. Eu falo assim, olha gente, eu acho que a arte, o trabalho com a arte pode superar qualquer analista às vezes. E é engraçado que alguns analistas falam algo parecido. O trabalho com a arte nos põe em contato com o nosso eu interior, com o nosso eu imortal. Eu penso que eu aprendi ao longo da minha vida muito mais fazendo arte, pesquisando, me esforçando, tentando, arriscando nesse campo da arte do que com qualquer outra coisa. Foi onde eu realmente me conheci. Foi onde realmente eu vi quem eu sou, por que eu sou. Ai que lindo, Glaucio. Glaucio, estamos finalizando o segundo bloco e eu vou pedir outra poesia. Por favor, eu acho que todos aqui querem ver esse teu talento. Uma vez nós fizemos uma homenagem ao grande trabalhador Luiz Antônio Mileco. E eu compus pra ele um poema que virou canção chamado Mil Ecos. Trabalhador de... fala um pouco dele. Luiz Antônio Mileco foi um grande trabalhador espírita do Rio de Janeiro. Era, se não me engano, fundador da sociedade pró-livro espírita em braile. Um músico maravilhoso, musicoterapeuta, escritor, tradutor. Uma figura ímpar no movimento espírita do nosso estado. E ele ainda encarnado, ainda entre nós, nós resolvemos fazer uma homenagem a ele. E saiu o poema Mil Ecos. Vem, irmão. Traz teu olhar. Vem, irmão, iluminar. Acende em ti a tua luz, seguindo os passos de Jesus. Guia a nós, os teus irmãos que andam na escuridão, rumo à paz, rumo à fé, ao amor de Jesus. Que é luz, que é calor e que vai estar ao teu redor com a paz, com a fé, com o amor. Mil Ecos vão soar. Mil Ecos vão vibrar. Mil Ecos a entoar a paz. Ver com os olhos da alma e enxergar com o coração. Tenho certeza que você já quer ser poeta. Acordou em você um poeta. Já, já a gente volta com Glaucio Cardoso. É lá, tchau. Estamos de volta no Espiritismo e Arte. Nosso convidado de hoje é Glaucio Cardoso, que está aqui no Segundo Encontro Nacional de Arte Espírita. E nós o convidamos para conversar. Ele é da Cia Lemarte, Mesquita, Rio de Janeiro. É um poeta. Cláucio, como você vê o cenário do Espiritismo dentro da comunidade espírita? A poesia, na sua projeção, ela está pouco estimulada, motivada? Você acha que os líderes espiritistas, os centros espíritas, poderiam buscar mais, investir mais? Ou a poesia está a pleno vapor? Bom, isso é complicado. Por quê? Eu comecei a fazer uma pesquisa sobre a presença da poesia no Espiritismo. Provavelmente, vou levar alguns anos fazendo essa pesquisa e possivelmente vai ser um próximo livro. A poesia foi a primeira arte espírita. Foi a primeira arte citada por Kardec lá na introdução do Livro dos Espíritos, em que ele fala dos poemas psicografados. Ele fala isso lá. E aí eu comecei a fazer uma pesquisa e digo, peraí, como é que é isso? O que tem aí? E aí a gente foi descobrir, por exemplo, os poetas não-espíritas que escreviam sobre o Espiritismo. A gente foi encontrar os poetas espíritas que produziam poesia e a gente foi encontrar a poesia mediúnica. Então, eu acabei assim, para fins de estudo, eu estabeleci que existem três relações, eu digo que são relações da poesia com o Espiritismo, que é a poesia mediúnica, que eu chamo de a poesia dos Espíritos, a poesia não-mediúnica, que é dos Espíritas, essa seria a poesia que a gente pode dizer que é uma poesia espírita, porque é feita por um espírita. Esse é um termo usado por Kardec na revista Espírita. E tem o Espiritismo poético. É quando você pega um autor que não tem nada a ver com o Espiritismo e ele usa os conceitos. Você tem, por exemplo, Drummond, Carlos Drummond de Andrade escreve, Eu te gosto, você me gosta desde tempos inmemoriais. Eu era grego, você troiana, troiana, mas não Helena. Me escondi no cavalo de pau para matar teu irmão. Matei, brigamos, morremos. Depois fui soldado romano. Na porta da catacumba te encontrei novamente. Mas quando te vi nua caída na areia do circo e o leão que vinha vindo, dei um pulo desesperado e o leão comeu nós dois. Depois fui pirata-mouro, flagelo da Tripolitânia. Toquei fogo na fragata onde você se escondia da fúria de meu bergantim. Mas quando ia te pegar e te fazer minha escrava, você fez o sinal da cruz e rasgou o peito ao punhal. Depois, tempos mais amenos, fui cortesão de verceles, espirituoso e devasso. Você se esmou de ser freira. Pulei muro de convento, mas complicações políticas me levaram à guilhotina. Hoje, sou moço moderno, remo, pulo, danço, bocho. Tenho dinheiro no banco. Você é uma morena notável, rema, pula, dança, bocha. Seu pai é que não faz gosto. Mas depois de mil peripécias, eu, herói da Paramount, te abraço, beijo e casamos. Então, você tem um poema de Carlos Guilherme de Andrade sobre uma jornada espiritual de dois amantes. Olha que coisa bacana. Então, essas relações que a poesia estabeleceu com o espiritismo, elas vêm de longa data. Atualmente, eu noto uma coisa. Dificilmente a poesia não tem espaço nas casas espíritas. Dificilmente. Eu acredito que muita gente que hoje está no meio espírita conheceu poesia no centro espírita. Mas a gente vê um paradoxo. A maioria das casas espíritas só valoriza a poesia mediúnica. Aqui vem por vias de um médium. Parnaso de Alentúmulo está aí. É essa obra fundamental para a gente. Mas e os poetas espíritas? E os encarnados? Será que o camarada que é espírita e tem esse impulso poético, ele vai fazer poesia o quê? Ele vai falar sobre o quê? Ele vai falar sobre algo de fora? E por que a gente não dá o devido para ele? Ele vai falar sobre os valores que estão dentro dele. Ele vai falar sobre os valores que estão dentro dele. Então, eu noto que a gente ainda tem os poetas espíritas encarnados ainda estão lutando para conseguir o seu espaço no meio espírita. E como vencer esse desafio? Eu acho que é com trabalho sério. Por quê? Quando você faz um trabalho sério, dedicado, empenhado, você não leva isso na brincadeira, as pessoas percebem a sua seriedade. Eu noto, por exemplo, um poeta como o próprio João Prado, o Merlânio Maia, que também está aqui presente no encontro. São poetas que levam aquilo a sério. Eles se empenham naquilo. O Espiritismo está ali, muitas vezes, não de uma forma clara. Ah, vamos falar, fazer um poema sobre reencarnação. Mas o cara faz um poema sobre o bem. Mas como, na prática, como dá luz a isso? É convidá-los mais para... Ou seja, não tem a escala de palestras? Convidá-los para fazer uma palestra poética? Convidá-los para falar antes de uma palestra? Na prática, como seria para a gente dar mais espaço, abrir mais espaços para os espíritas poetas? Eu acho que é uma via de mão dupla. De um lado, convida mais essas pessoas que... Você sabe que na sua casa tem alguém que escreve poesia? Convida ele. Convida ele para falar durante o chá fraterno, durante o evento. Convida ele para falar os poemas dele. E você que é poeta, vence o espaço. Te chamaram para fazer uma palestra? Bota um poema no meio. Olha que isso é bom. Faz uma palestra toda a partir de poemas. Podem ser poemas seus, podem ser poemas do Parnaso, podem ser poemas de outros poetas e espíritas encarnados. É uma questão da gente entender que o Espiritismo nos propõe uma visão aberta. A gente fecha de besta que a gente é. Mas o Espiritismo nos propõe. O limite está no homem. O limite está no homem. Não no Espiritismo. Kardec já diz. Sobre o Espiritismo só se disse a primeira palavra e ninguém vai dizer a última. Kardec está falando isso lá para a gente há mais de 150 anos. E a gente, às vezes, não nota isso. E você é um exemplo disso, porque você tem livros. Você poderia nos falar um pouco desses livros? Sim, sim, sim. Porque você foi e pegou seu espaço e está defendendo ele, escrevendo livros e deixando aí um material riquíssimo para você que tem essa veia poética, que é um poeta espírita. Vamos falar sobre ele para a gente. O meu primeiro livro foi Enquanto Clara Dormia. É um livro de 2011. Eu fiz esse livro meio que sem perceber que estava fazendo essa obra. Foi uma obra que me trouxe muita alegria. Depois veio Sopros. Esse livro tem um prefácio de Merlânio Maia. O livro anterior tem um prefácio do João Prado. São outros poetas também que estão sempre me inspirando, com quem eu sempre troco. Mas são mediúnicas ou são suas? Não, são minhas. Essas são suas. Eu não sou médium na acepção que as pessoas tomam. Eu não sou um médium ostensivo. Eu tenho consciência quando um poema que eu escrevo não é meu. Ah, você tem? Você sabe? Eu sei. Você consegue? Tem poema que eu olho e falo, isso aqui não tem a minha cara. Não tem seu estilo? Não tem o meu estilo. Mas ele sai como? Colocou o lápis, ele sai rapidinho? Ou você é pensado... Geralmente nos momentos mais absurdos. Tem um poema que a gente vai apresentar aqui no Enarte, que ele veio de uma vez só enquanto eu estava comprando pão. A coisa mais prosaica do mundo é o sujeito comprando pão de bicicleta num dia de finados. E saiu o poema? O poema veio inteiro. Então isso é mediúnico? Isso é mediúnico. Só que não é assim que eu escrevo. Eu levo anos escrevendo um poema. Levo meses, levo dias. Então você sabe definir, né? O divisor de águas. E esse? Esse, em defesa de um teatro espírita, não é um livro de poema. É um ensaio teórico sobre teatro. Esse livro, na verdade, foi o primeiro livro que eu escrevi e foi o terceiro que eu publiquei. Esse livro eu escrevi em 2001 para o primeiro concurso de monografias espíritas do Instituto de Cultura Espírita Brasileira. Eles fizeram um concurso de âmbito nacional e esse livro, esse trabalho tirou o primeiro lugar. Só que eu levei anos com ele na gaveta. Quando foi em 2010, eu falei, eu vou reler esse trabalho. E eu vi como tinha coisa que estava equivocado, que estava superficial. Então o material publicado é bem diferente do que foi premiado lá atrás. A gente amadurece, né? A gente amadurece. E esse aqui? É o mais recente. Esse é o mais recente. Lá comédia é finita. Esse eu acredito que seja aquele livro em que eu estou começando a amadurecer como poeta. porque ele foi a primeira vez que eu fiz um projeto poético, né? Já a partir do título, eu pego o título de uma ópera italiana, que é a ópera Pagliatti, termina com essa frase, lá comédia é finita. Quer dizer, a peça acabou, agora é a realidade. E é um livro que está me dando muita alegria, me deu muita alegria prepará-lo. E como a gente faz para chegar a essas obras? Como é que o poeta, né? O artista que está ali, que se interessa e que gosta, pode chegar às suas obras? Você tem um site, você tem contato. Então, diz ali para a gente. Olha, para quem de repente tiver interesse de conhecer o nosso trabalho, conhecer os livros, você pode entrar no www.glauciocardoso.blogspot.com. É um blog que eu mantenho com boa parte do que eu produzo, tudo o que eu escrevo, poemas, textos em prosa, e ali tem os contatos para convir, adquirir os livros, tem os links para ver vídeo no YouTube, para ver áudio no SoundCloud, tem um pouco de tudo ali. E é o blog em que eu tenho efetivamente publicado o meu trabalho nesse blog. Acessem que vocês vão ter mais de Glaucio Cardoso, porque nós estamos chegando nos minutos finais. São doloridos esses minutos finais, quando a gente realmente sempre é dolorido. E nesse minuto final a gente pede a você que se você tiver uma mensagem para falar para aquele poeta espírita, ou aquele que tem a mediunidade voltada para a poesia, ou para aquele mesmo que gosta e se interessa e quer inserir nas palestras, abrir espaço no seu centro espírita. Qual a mensagem que você deixaria para essas pessoas? E por fim, claro, vai finalizar o programa com uma poesia. Então, o espaço é todo seu. Se você, poeta, médium poeta, poeta sem ser médium, se você sentir esse ímpeto de escrever em versos aquilo que lhe vai na alma, você já é meu amigo, você já é meu irmão. E se você ainda tem dúvida se o que você está fazendo é algo de qualidade, vamos trocar. Bota na internet, mostra para as pessoas, vai participar dos grupos nas redes sociais para trocar ideia, estuda, lê poesia de outros autores, vai encontrar a sua voz, vai encontrar o seu veículo de expressão. Mas sabe o seguinte, não importa, não importa se você vai escrever um poema, mil ou nenhum. O que importa é você permitir-se impregnar pela força da poesia que pulsa lá do infinito e que se reflete em você, você que é o mais belo verso escrito por Deus. Vamos fazer poesia, gente. E a poesia? Um novo rosto, uma vida nova em mim, novas ideias de um show que não tem fim. A plateia me observa e eu sei que sou capaz de encantar na arte do viver. Novo roteiro da peça que escrevi, meu figurino dos trapos que eu teci. É preciso que eu ensaie o grande voo que eu alçarei até os céus. Nesse teatro, aqui no palco, eu sinto que sou mais que um mero ator do texto que eu não li. A maquiagem nesta face me faz compreender o que eu sou e o que ainda serei. No show, que há em mim? Obrigado, irmão. Maravilhoso, fantástico, como é bom. Dá vontade de não terminar. Vocês gostaram? Eu estou muito emocionada e como a poesia inunda a nossa alma de beleza e enlevo. Espiritismo e arte se despede agora. Até o próximo programa. E obrigada, Glaucio. Eu que agradeço, querida. E obrigada, Glaucio.